O prefeito Tião Nara assinou no último dia 30 de novembro um convênio junto à Caixa Econômica Federal para que seja feita a reforma e restauração da Praça de Esportes. Dinheiro que deixou otimista o vice-prefeito Wilber Moura, incentivador do esporte como um todo em Cama do Rio Claro. A verba veio para a Cama do Rio Claro do Ministério dos Esportes no valor de R$ 526 mil. O vice-prefeito Wilber vai falar para a gente do que será gasto essa verba aqui na Praça de Esportes, Wilber. Primeiro eu vou falar da verba, isso é fruto de uma visita que nós tivemos em Brasília. Eu e o prefeito Tião Nara, por intermédio do deputado federal Luiz Tibé. Nós tivemos pessoalmente como ministro do esporte, onde relatei a situação da nossa Praça de Esportes. E ele prontamente nos atendeu. O prefeito já assinou na semana passada, na Caixa Econômica Imposta de Caldas, o contrato referente à obra. Então é recurso garantido. Nós temos, a partir da assinatura, pela lei federal, dois anos para concluir a obra. É lógico que a gente pretende realizá-la no período mais curto que isso. Mas pela lei federal, hoje, nós temos dois anos, a partir da assinatura do contrato, para todos os trâmites legais até a conclusão da obra. E aqui está necessitando realmente, né, Wilber? É, a gente, infelizmente, a Praça de Esportes foi ficando escateada com o decorrer dos anos aí, com certo desleixo. Mas nós estamos voltando a revitalizá-la e nós temos muitas demandas aqui dentro. Tanto na parte de segurança, né, a gente sabe que vândalos invadem, pulam dentro da área da piscina, em horários que está fechada. Entram na Praça de Esportes, período da madrugada aqui, fazemos o uso do espaço, quebram várias coisas aqui dentro. Nós temos ajustes na quadra, nós temos ajustes na piscina, ajustes no campo. Nós temos que melhorar a parte de paisagismo aqui, fica um ambiente mais agradável, um ambiente bonito, né, para as pessoas frequentarem. Então as demandas são muitas. E nós estamos na fase de elaboração de projeto, né, estamos sentando os departamentos do município com a engenharia. E nós vamos ver de onde nós vamos, né, primeiramente usar esse recurso, né, nós estamos elaborando o projeto ainda. Após a virada do ano já, já tem um, deve começar o início aqui dessas obras de instalação aqui da Praça de Esportes? É, nós estamos, como eu falei, no início de elaboração do projeto. Após a elaboração do projeto, passa pela Caixa Econômica Federal, para que seja aprovado. A Caixa Federal aprovou o projeto, a gente já entra na parte de licitação e imediatamente, né, acabando a licitação, a gente já entra na parte de obra. Então eu creio que vai uns 90 dias para o início das obras ainda, pelos trâmites burocráticos de elaboração e aprovação de projeto e licitação, consequentemente. Na área do esporte aqui, mais um benefício, uma comodidade para a população, né, Will? É, o esporte, ele abrange, né, todas as áreas, assim, todas as idades, né, da criança, da terceira idade. Nós voltamos já às escolinhas aqui dentro do município, né, da Praça de Esportes, estamos voltando a fortalecer o nosso esporte. O Campeonato Intermunicipal acontecendo, as escolinhas, participam em algumas ligas. E a gente sabe que o esporte previne doenças, né, ele ajuda na melhoria da qualidade de vida das pessoas, tanto o lazer como o treinamento esportivo, desenvolvimento, motor. Então eu acho que é um investimento muito justo, que vai refletir, acho que, na autoestima do Cameritano, na qualidade de vida do Cameritano. E nós temos várias demandas, eu falo, e com essa reforma, a gente vai trazer de volta a população para dentro do esporte, trazer as famílias e tornar o ambiente realmente digno do que nossa população merece. Segundo o Wilber, a piscina existente no local será usada pelos alunos das escolas do Departamento de Esportes e os usuários do projeto Bem Viver. E a piscina existente no local será usada pelos alunos das escolas do Cameritano de Esportes e os usuários do Cameritano de Esportes e os usuários do Cameritano de Esportes e os usuários do Cameritano.